Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ComentaIGM, eu sou o Lincoln GM E hoje eu vou estar falando sobre quem deve ser titular, Cássio ou Carlos Miguel? A gente sabe que o Carlos Miguel recebeu uma proposta do Flamengo, parece que recebeu ou vai receber E tipo assim, muitos times de fora já tá olhando o Carlos Miguel também E cara, vi bastante torcedores do Corinthians se perguntando se, tipo assim, já chegou a hora do Cássio, tá ligado? E a resposta que eu tenho pra isso é assim, mano Eu não acho que tenha chegado a hora do Cássio, o fim do Cássio no Corinthians Eu acho que ele ainda tem lenha pra queimar no Corinthians Só que eu não acho que ele tem que ser titular em todos os jogos Eu acho que dá pra mescar muito mais Em muitos momentos eu vejo o Cássio muito pesado Eu acho que, tipo assim, muitas viagens, tá? Tipo assim, muitas viagens, é... Deixar muitas vezes o Cássio pesadão O Cássio lento Uma coisa que me irrita bastante no Cássio é, tipo assim Nos escanteios, que parece que às vezes ele quer fazer defesa bonita, tá ligado? Não sai do gol nem ferrando Deve sair interceptar a bola, não Fica, tipo, esperando o... O cara cruzar e... Tá ligado? Tipo, mano, deve sair lá interceptar, não Parece que fica esperando pra fazer uma defesa bonita Não sei Mas assim, cara, eu não acho justo com o Carlos Miguel Tipo, só o fato do Cássio ser ídolo e tem que ser titular absoluto Não Na minha opinião, o melhor tem que julgar Não tô falando assim, ah, é pro Cássio sair do Corinthians Não, não, não Eu só acho que, tipo assim, se ele não estiver tão bem Ele pode ficar no banco, tá ligado? Não vai morrer por causa disso Ah, ou eu fico no banco ou eu saio Ou eu sou titular ou eu saio Assim Deixa o Cássio jogar os jogos maiores Teoricamente maiores E na metade do brasileiro coloca o Carlos Miguel pra julgar Eu acho que... Assim, e outra Se o Carlos Miguel realmente estiver melhor Que jogue o Carlos Miguel Eu acho que ninguém tem que estar acima do Corinthians Não tô falando que eu quero que o Cássio saia Eu amo o Cássio O Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians Só que, cara, esse negócio me irrita, sabe? Tipo, o cara ser obrigado a ser titular porque é ídolo Não, mano Tá ligado? Eu vejo muitos torcedores do Corinthians que ficam muito puto Com algumas falhas que o Cássio tem E outros que querem passar pano de todo jeito Só que assim, mano É... Uma, o Cássio já não é mais um novinho, tá? Ele não tem como, na minha opinião, não tem como ele jogar todos os jogos Às vezes até tem como Mas aí a gente vê, tipo, o Cássio tomando um... Tipo, vai dar uma ponte e tá pesadão Tipo, sei lá, mano Eu acho que até pelo bem do Cássio Seria bom se em vários jogos ele fosse poupado O Luxemburgo tava fazendo isso Só que aí depois parou de fazer Cara, o Cássio já é o maior jogador da história do Corinthians Ele não precisa bater recorde de jogos Nem nada Cara, você já é o maior jogador da história do Corinthians Você não precisa disso, tá ligado? De bater recorde de nada, mano Tipo, sei lá Acho que às vezes até se queima Tipo, tomaram alguns frangos besta Uns gols Nada a ver Bola de escanteio é um problema crônico do Cássio É... Saída com os pés Pô, por exemplo O jogo do São Paulo O Cássio ficou, mano Não sei se você vai lembrar Ficou pegando a bola Tocando, chutando pra frente Que nem do ele Toda hora Tocando, tocando, tocando O Wellington Rato pegou Uma bola que o Cássio Tipo, chutou pra frente Nada a ver Pegou aquele lance Fez um golaço no Cássio Sendo que nesse mesmo jogo O Matias Orras Deu um bicudão E o goleiro do São Paulo Foi buscar Pelo menos tava na bola Tipo assim Depois daquilo O Cássio parou de chutar Tipo, pra frente Então assim, mano Tem problemas com os pés É... Eu acho que a questão De jogar muito também Deixa o Cássio Ele já é um cara grandão Deixa ele pesadão, sabe? E sei lá, rapaziada Eu acho que Na minha opinião O Carlos Miguel sim Tinha que ter mais chances Até porque ele é um ótimo goleiro É jovem É um, mano Um goleiraço Não tô falando que o Cássio não seja O Cássio também é um goleiraço É um jogador foda Só que, cara Sei lá, mano No mínimo No mínimo O Corinthians tem que começar A mesclar E não, tipo O Cássio tem que ser titular Absoluto Todos os jogos Não Aí eu acho que Já é zoado Mas eu acho que Até prejudica o próprio time E, cara De verdade, mano Não quero que o Cássio Saia do Corinthians Tá ligado? Nada disso Eu só quero que Às vezes ele reveze Com o Carlos Miguel Tipo, muito mais Do que ele revezou Esse ano Tem que ser mais E é isso Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se você não gostou O problema é teu É isso Deixe seu like também Deixe seu dislike Se você quiser E é nóis, rapaziada Tamo junto E falow E aí